Isaías capítulo 9 O nascimento e o reino do príncipe da paz. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois, tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois, toda a bota de guerreiro usado em combate e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Profecia contra o reino de Israel O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração. Os tijolos caíram, mas nós reconstruiremos com pedras lavradas, as figueiras bravas foram derrubadas, mas nós as substituiremos por cedros. Mas o Senhor fortaleceu os adversários de Rezim para atacá-los e incitou contra eles os seus inimigos. Os arameus do leste e os filisteus do oeste devoraram Israel, escancarando a boca. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Mas o povo não voltou para aquele que os feriu, nem buscou o Senhor dos exércitos. Por essa razão o Senhor corta de Israel tanto a cabeça como a cauda, tanto a palma como o junco, num único dia. As autoridades e os homens de destaque são a cabeça, os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Aqueles que guiam este povo desorientam, e aqueles que são guiados deixam-se induzir ao erro. Por isso o Senhor não terá nos jovens motivo de alegria, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são hipócritas e perversos, e todos falam loucuras. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou, sua mão continua erguida. Porque a impiedade queima como fogo, consome roseiras bravas e espinheiros, põe em chamas os matagais da floresta, fazendo nuvens de fumaça. Pela ira do Senhor dos exércitos, a terra será ressecada, e o povo será como lenha no fogo, ninguém poupará seu irmão. À direita devorarão, mas ainda estarão com fome, à esquerda comerão, mas não ficarão satisfeitos. Cada um comerá a carne do seu próprio irmão. Manassés contra Efraim, Efraim contra Manassés, e juntos eles se voltarão contra Judá. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão continua erguida. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo, é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. E aí E aí